Oi gente, tudo bem? Olha aqui que eu vou terminar de pintar hoje, vamos tentar né? Vamos ver se a gente consegue terminar de pintar. Então, o que eu fiz aqui gente? O outro vídeo terminou né? Eu tinha pintado o chapéuzinho dela e faltou fazer as margaridinhas. Então, nós vamos começar aqui ó, com o amarelo ouro, já fazendo as margaridinhas aqui no chapéu. Você pode usar também estêncil, você pode fazer bolinhas, fazer outro tipo de florzinha, fica muito bonitinho também no chapéu da menina. O estêncil também gente, como não estou muito acostumada a usar o estêncil, então eu vou fazer minhas margaridinhas aqui, tá bom? Mas, cada uma faz da forma que quer. Meu amarelo tá uma porcaria gente, porque tá bem no finalzinho a tinta e eu esqueci de comprar essa cor. Então, tem um bem pouquinho mesmo, pra aproveitar bem ela. E você que ainda não é inscrito aí no canal, que vem passear aí, deixa seu joinha, compartilha, se inscreve no canal. Não custa nada né gente? É de graça, tá? Não paga nada. E você vai estar aprendendo. Compartilha gente, pra que outras pessoas também possam estar assistindo, dá o seu joinha. Vocês estão pintando essa menina? Já deixei o risco dela lá na minha página de bonecas do Facebook. Bonecas da Cristina Fontes, tá? Já está lá pra vocês pegarem o risco, viu gente? Bom, aqui eu vou pôr uma aqui também. E outra aqui. Agora, gente, eu vou pegar o branco, pra fazer as margaridinhas. Aqui eu vou fazer as pétalazinhas das margaridas, ó. Deixa aí na descrição do vídeo aí, o que que vocês querem aprender. Descrição não, nos comentários. O que mais que vocês gostariam de ver, eu ensinando aqui no canal, gente? Pode colocar aí pra mim, tá bom? Coloquem aí pra mim, que eu vou ler. Tá? Eu leio o comentário de todo mundo. Sempre que eu tô lendo, eu dou o coraçãozinho pra vocês, é porque eu já li, viu? Sobre encomendas, gente, eu não estou pegando mais. Já tô falando em todos os meus vídeos que eu não estou mais pegando encomendas esse ano, tá bom? Aí, para o ano que vem, eu já não sei mais se eu vou pegar encomenda. Porque encomenda deixa a gente um pouquinho mais preso, né? E aí eu quero ter um pouco mais de liberdade pra poder trabalhar em paz, né, gente? Porque senão, às vezes, a gente tá atrasado com as encomendas, como é o meu caso. Estou bastante atrasada. E as clientes cobram mesmo, né? Ficam com medo da gente não fazer, da gente ter mentido, né? Mas não é nada disso, não. É que ninguém tá isento de passar por problemas. Então, eu tô passando, eu já passei, agora eu tô melhor, né? E a gente vai levando, né, gente? E aí, o que que acontece? Às vezes, pode acontecer da gente atrasar. Isso acontece com qualquer pessoa, né? Então, esse mês aqui, eu quero ver se eu coloco tudo em ordem. Essa menina aqui, ela é de uma encomenda que eu já estou terminando. E eu vou postar pra vocês aí no canal. Mas, gente, eu não vou mais, por enquanto, estar respondendo sobre encomendas, tá bom? Porque eu não estou pegando mais esse ano aqui. Se eu for voltar a pegar encomendas aí, só em fevereiro do ano que vem, de 2020. Eu falo a data, né, gente? Porque eu não sei quando é que vocês vão assistir esse vídeo, viu? E estamos aí, hein, rumo aos 10 mil inscritos. Muito obrigada a todos vocês que estão se inscrevendo aí no canal, viu? Obrigada por todas as mensagens. Algumas pessoas não gostam que eu converso no vídeo. Outras gostam. Até teve uma moça que falou pra mim, Cris, continua conversando porque eu estou com depressão e me faz muito bem. Então, vocês veem que tem muita gente com depressão e que ajuda, né? Mesmo que o assunto é repetitivo, gente, tira o som se você não gosta, tá? Mas, ajuda muita gente. Ajuda muita gente, tá, gente? Conversar. Bom, terminei aqui as margaridinhas no chapéu dela. Agora, eu vou vir com o branco. E eu vou pintar aqui, ó, o lacinho dela de branco, tá? Porque a roupinha dela, gente, aqui, ó, vai ser em azul. Então, pra não ficar tudo muito branco aqui, né? Nada muito azul também. Então, aqui vai ser branco os lacinhos. Azuis, né? Que eu vou pintar de azul. Aqui no meio vai ser branco. E aqui, gente, eu vou usar essa tinta aqui, ó. Eu vou usar essa tinta aqui. Deixa eu pegar pra vocês. Essa tinta aqui, ó. Dimensional Metallic, tá? Relevo 3D Color da Acrylex. Eu vou usar ela aqui, ó, pra ficar algo diferente aqui na roupinha dela. Tá bom? Fica bem bonitinho. Então, vamos lá pintando. O que que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou preencher os dois lacinhos, desses dois lados, todo de branquinho, e eu já volto. Pronto, gente, ó. Passei o branco aqui. Agora, eu vou vir com o cinza. Eu vou pegar aqui, ó, na pontinha do pincel, ó. Na pontinha do pincel. E eu vou fazer aquela sombreadinha do lacinho, ó. Sombreado do lacinho. Claro que você pode fazer o lacinho da cor que você quiser, tá bom? Como eu tô fazendo ela de branco, ou de azul, né? Eu já passei o branco aqui, então, vou fazer o lacinho também aqui de branco. Senão, vai ficar muito azul, né, gente? Porque a roupinha dela já vai ser azul. Pra combinar. Então, vem aqui também, ó. E vocês, já estão fazendo pra vender? Gente do céu! Quanta gente que tá fazendo pra vender. A Vivi é uma, né, Vivi? A Vivi, ela tá no meu Facebook. Ela sempre me manda mensagem, mostra as bonequinhas dela. Ela não tá dando conta, não, gente. É de tanto pintar boneca, viu? Graças a Deus, ela tá vendendo muito bem, viu? Então, vamos pintar boneca. Mulherada aí que tá chorando, que não tem dinheiro, que o marido não dá dinheiro. Não tem nada que fica parada, não. Chora me engano, vai na casa da vizinha, fica chorando. Pode não. Ao invés de você ficar enfiado na casa da vizinha, vamos pintar bonequinha. Vamos fazer crochê, vamos fazer sainha, vestidinho. Já ensinei no canal, hein, gente? Os homens também que aprendem a pintar. Tem um rapaz aí que eu esqueci o nome dele. Ele falou que ele ajuda a mãe dele. Que a mãe dele, eu acho que ele não sei se ele pinta. E a mãe dele faz o crochê. Olha que coisa mais linda, né? O filho que ajuda a mãe. Eu achei isso muito bonito, gente. Muito bonito mesmo. Ó, aqui, ó. Bolinha, né? Faço de cinzinha, depois eu vou colocar o glitter, tá? Então, aqui, ó. Deixa eu dar uma passadinha aqui, uma escurecidinha. Aqui não, porque o restante do lacinho tá embaixo do rostinho dela. Depois aqui nós vamos colocar tinta glitter, tá? Agora nós vamos ir aqui, ó, com azul celeste. Deixa eu só lavar meu pincel. Não sei se vocês vão reparar aí. Depois a minha produção vai mostrar. Depois eu faço um vídeo melhor, gente. Eu troquei minha mesa. Eu havia comprado uma mesa em L, pro meu filho trabalhar, né? E acabou que essa mesa em L ficou pra mim. Ó, vou passar o azul celeste aqui, tá? E essa mesa em L ficou pra mim, aqui pro meu quartelier. Aqui é meu quartelier, né? Meu quarto e meu ateliê, gente. Ficou perfeita essa mesa aqui. E daqui pra frente, vocês vão reparar que meus vídeos vão ter edição, tá? Edições. Meu filho vai estar editando pra mim os vídeos, né? Então, vai ficar tudo mais bonito o vídeo aí, viu, gente? Tá bom? Vocês me falam o que vocês acharam, tá? Então, é assim, gente, ó. Eu vou terminar de pintar aqui, aqui, aqui e aqui de azul, aqui de azul e aqui de azul. E eu já volto. Pronto, gente, olha. Já passei todinho o azul celeste aqui. Eu vou acompanhar o risco aqui pelo meu celular, gente. Porque o risco, eu uso carbono azul. Então, quando você passa tinta azul ou uma tinta escura, o que vai acontecer? Vai tampar o risco. Então, pra mim não me perder, né? Porque essa também é a primeira vez que eu tô pintando essa menina. Eu vou usar agora o azul cerúlio, tá? E a minha produção, depois vai mostrar a Mabel, né? Porque todo mundo gosta muito da Mabel. Porque a Mabel, de vez em quando, ela pula aqui, ela vem, fica. E ela fica o tempo todo aqui comigo, gente. Ó, vou usar o azul cerúlio, tá? Pra fazer... Fazer o contorninho. E a Mabel, gente, ela é a estrelinha aí, viu? Ela fica deitadona ali, gente. Olha aquilo ali, deitada. Eu não acredito. Ah, graça, minha gatildinha. A minha gatildinha, ela é. Vocês também têm gatinho, também? Eu tenho o tigrinho, o lince e a Mabel. Eu tinha a Belinha. A Belinha morreu de câncer, né? Porque a Belinha, ela já tinha idade, 15 anos. Aí, teve um câncer que levou a minha Belinha no comecinho desse ano. E o tigrinho, gente, eu tenho uma cama que eu comprei. E esse gato não me deixa dormir, gente. Ele me acorda pra me poder... Ele quer que eu saia da cama pra ele dormir, gente, no meu lugar. Pode uma coisa dessa? Ele me morde, aí fica lambendo a minha mão, fica miando na minha cara. Pra mim sair da cama e ele dominou a minha cama, gente. Quem tem gato sabe o que é, né? Eles são muito inteligentes. Eles são demais, gente. Muito inteligentes mesmo. Deixa eu seguir o risco aqui. E aqui não tem cortinho, tá? Pera aí que nós vamos melhorar isso aqui. Aqui não tem corte. Aqui, tá? Então, eu vou passar novamente o azul celeste aqui, tá? Eu tenho que seguir o risco, gente. Porque é a primeira vez que eu estou pintando essa bonequinha aqui com vocês. E tomar cuidado pra não invadir aqui. Porque aqui vai ser branco. E depois eu vou usar aquela tinta dourada. Vou ver ainda se eu vou usar dourada ou fazer com o próprio azul, né? Esse azul mais escuro. Acredito que eu... Acho que o azul mais escuro aqui, ó, pra fazer esse desenhinho, tipo um arabesco, né? Eu acho que vai ficar melhor. A gente dá uma sombreadinha aqui, ó. Então, meus vídeos agora vai ficar chique, hein, gente? Vai ter edição! Vai ficar bonito. O Lucas, ele edita vídeos. Quem gostar das edições dos meus vídeos, é só falar, viu, gente? Só falar que ele edita. Ele vai trabalhar com isso. Aqui é a outra alcinha, né? Do vestidinho dela. Aqui. Aqui tem como se fosse um cordãozinho, né, ó. E aqui, ó, que eu passei, a gente pode consertar. Passar um pouquinho do azul celeste. Aqui, ó. Vai ficar certinho, tá? Aí, agora aqui... Dou continuidade aqui embaixo. E aqui em volta também. Então, acho que é isso que eu vou fazer. Gente, às vezes eu usar o dourado, que não vai combinar aqui... Eu vou usar... Vou passar o branco e com o filetinho... No próprio filete, eu faço esses arabescos aqui. Deixa aí nos comentários quais são as dificuldades de vocês. Gente, tem muito vídeo aí que eu quero ensinar pra vocês, mas eu não estou tendo muito tempo pra pintar, porque são muitas as encomendas que eu tenho pra terminar. Então, depois que eu der uma boa adiantada nessas encomendas, depois que eu for terminando, gente, aí sim... Eu vou conseguir gravar muitos outros vídeos. Vou passar o branco aqui todinho, ó. Mas, Cristina, você vai tampar o desenho de baixo. Não vão, não. Ele vai ficar aparecendo pra mim, ó. Tá vendo, ó? Ele vai aparecer aqui, ó. Mas dá pra mim ver. Só as tintas escuras que não dá pra ver, né? Mas as clarinhas dá pra gente ver o risco, sim. É um detalhe na roupinha dela, né, gente? Se você não quiser, não gostou desse detalhezinho, você pega e passa a risca. Na hora que for tirar o risco, tira só ela assim com a roupinha, sem esse detalhe aqui no meio, tá? Como eu montei o risco assim, eu falei, eu vou tentar fazer dessa forma pra ver como é que fica bonito, né? Se fica bonito. E vamos lá. Vamos ver se fica legal. Vou pegar o cinza novamente. Eu ia usar aquela tinta dourada, gente, que eu mostrei pra vocês, mas eu não vou não, viu? Não vou não, porque eu acho que vai ficar muito carregado. Ó, o cinza. Vou dando uns detalhezinhos aqui. Os pincéis já fiz resenha aí no canal, falando dos pincéis, por isso que eu não falo deles, tá? Não tem como falar, porque a numeração dos pincéis sumiram, tá, gente? Não tem mais número meus pincéis. É um ou outro que tem. Mas não tem numeração. Então, não adianta eu falar um número que não é. É que puxou um pouquinho do azul, não tem problema. Agora, eu vou pegar. Esse pincel tem numeração, gente. Esse aqui é um dos poucos. Da Condor 409-000, tá? A gente vai começar a fazer esses arabescos aqui. Inclusive, eu vou dar uma olhada aqui no meu risco. Porque, pra mim, poder tá... Ele seca, aí sim aparece mais a cor. Como ele tá escuro, ainda branquinho, ainda que ele tá... Eu acabei de passar, então, não vai mostrar muito bem. Então, eu vou aqui, ó, fazendo esses desenhos com azul mesmo, gente. Eu não vou usar o dourado. Ia ficar muito puxado, né? Ia ficar estranho, não ia ficar legal. E ainda falta colocar o glitter aqui, tá? Se vocês não quiserem fazer os arabescos, não tem problema, não. Pode deixar sem. Depois, eu vou ensinar vocês a montar bonecas. No canal, gente, tem muitas bonecas, viu? Muitas bonecas, tem a noivinha, tem o casal de noivo, tem a noiva sozinha. Tem a menina e o unicórnio. Olha, é uma infinidade de menininhas aí, viu? Tem vários vídeos aí, ensinando vocês como é que eu tiro os desenhos da tela do computador. Que não há necessidade de vocês ficarem pagando, né? Pra tirar risco. Nem gastando também com tinta da impressora. E é bem legal, gente. Pronto, terminei aqui a menina. Terminamos a menina. É, eu gostei do arabesco. Fica diferente, né? Mas se você não quiser colocar esse detalhe, você deixa sem ou então coloca outro tipo de detalhe aqui, tá bom? O que eu vou fazer agora? Agora, eu vou pegar a tinta glitter. E aí, nós finalizamos esse vídeo. Eu vou pegar aqui... Opa! Um pouquinho de tinta glitter aqui, ó. Vou passar com o pincel, porque, ó, a minha tinta glitter, ela tá sem a ponta dela. A ponta dela, a pontinha dela aqui, ó, ela entupiu. E aí, eu achei melhor deixar sem. Então, eu pego aqui, ó, com o pincel mesmo, e eu vou colocando assim, ó. Levinho, cuidado na hora que você for tirar a tinta glitter, não esborrifar toda no pano. Porque uma vez que você aplicou no pano, acabou, hein, gente? Ela fica no pano grudado. E aonde a tinta glitter grudar, gente, no móvel, onde for, ela vai ficar grudada, viu, gente? E depois, pra tirar, é um... como dizia minha mãe, um cucharão. Pronto, gente, terminamos de pintar a menininha. Vocês podem estar pintando ela da cor que vocês quiserem, tá? Cor de rosa, vocês podem misturar, vamos supor, o rosa com lilás, que fica muito lindo. Marrom com cor de rosa, né, laranja com amarelo. O preto com verde, pistache, o preto com cinza, bege com marrom, fica lindo. Ou marrom com bege. Cores, assim, elegantes, né, que fica muito bonito também, né? O bege com marrom, o cinza com preto, ou preto com cinza, né? Pintá-la de vermelho, ela toda de vermelho, fica muito lindo. Então, vocês vão pintar aí da cor que vocês quiserem, tá bom? Essa daqui, logo, logo, vocês vão ver aí no canal, o vídeo que eu vou estar fazendo com todas as bonequinhas. É, encomenda. Já tô terminando mais três encomendas, gente. Então, ai, tô correndo, viu? Correndo muito, muito mesmo. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o seu joinha. O joinha ajuda o canal. Assista as propagandas também, não pula não, que ajuda também o canal. Ajuda o canal a chegar aos 10 mil inscritos, já estamos chegando. Compartilha no grupo de família, chama as cunhadas pra pintar, chama a sogra, a mãe, a tia, a avó, enfim. Chama todo mundo pra aprender a pintar, compartilha com as amigas, vizinhas e dá o seu joinha aí, tá bom? Que eu já falei. Então, é isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!